Notícias, olha só, o corpo, um corpo foi encontrado num local de difícil acesso na zona rural da cidade de Taitinga. Mais um corpo encontrado, essa semana aí o que a gente achou de corpo desovado, dois jovens jogados numa cacimba, é um negócio assim de louco, né? Índices aí de países em guerra essa matança. O morador, gente, estava apanhando castanha, quando de repente se deparou com um cadáver. É assustador, não é? Põe aqui pra mim aí na tela. A estrada de difícil acesso vai levar a nossa reportagem a mais um cenário de achado de cadáver. Nós estamos na zona rural do município de Taitinga, que fica na região metropolitana de Fortaleza. E aqui, na localidade de Jabuti, um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado pelos moradores aqui da área. A gente pode observar que o local é de difícil acesso, a estrada é bem estreita e foram os próprios moradores que estavam realizando um serviço aqui na área que acompanharam os urubus voando em torno de todo o terreno e, quando eles se aproximaram, observaram o corpo da vítima. Após percorrer um quilômetro, a reportagem da TV Cidade chega no local onde o corpo foi encontrado. E aqui no cenário da ocorrência, a gente já localiza uma equipe do policiamento ostensivo da primeira companhia do 25º Batalhão e também a polícia científica que já está iniciando os primeiros trabalhos aqui no cenário de achado de cadáver. O corpo está em um ponto de difícil acesso, existe uma vala e, logo em seguida, a gente pode observar que tem um cajueiro. E é exatamente naquele local onde o corpo foi avistado por uma pessoa que estava apanhando castanha, nesse trecho aqui da cidade de Itaitinga. A gente pode observar que o terreno é bastante acidentado, bem amplo e existem dois açudes aqui nas proximidades. Ou seja, só quem tem acesso a esse espaço é quem conhece muito bem essa região. Mas, segundo os moradores, a pessoa que está morta um pouco mais à frente não é aqui desse trecho da cidade de Itaitinga. Isso porque a nossa reportagem conseguiu levantar que não existe nenhum morador aqui das proximidades desaparecido que possa ser essa pessoa que foi encontrada sem vida, nesse ponto que o Juvan Vasconcelos está mostrando para a gente. A gente pode acompanhar que o corpo está em avançado estado de decomposição e a polícia científica vai tentar entender o que teria motivado a morte deste homem. A gente pode observar que ele está trajando um calção de cor branca e uma blusa gola polo de cor azul. Ele tem aproximadamente 1,75m de altura e a polícia já está buscando informações importantes para que essa pessoa seja identificada. Mas só mesmo o trabalho da Coordenadoria de Medicina Legal, através de uma necrópsia, poderá apontar o que de fato teria acontecido nesse cenário, que por sinal é um ponto onde a natureza se destaca, mas que infelizmente tornou-se palco de uma ocorrência de achado de cadáver. Os poucos moradores que chegaram aqui nas proximidades falaram para os agentes de segurança pública que esse tipo de cena não é comum, pelo menos nesse trecho aqui da cidade de Itaitinga, na localidade de Jabuti. E agora tem todo um processo de investigação a ser feito pela delegacia aqui da cidade. A gente mostra para você que o exato ponto onde o corpo foi localizado é um ponto bastante acidentado. Provavelmente a vítima fez esse percurso que o Juvan está mostrando para a gente, passou próximo esse cajueiro, passou em seguida, próximo àquele pé de manga, quando subiu aquele barranco, foi onde a pessoa morreu. As circunstâncias da morte, a gente reforça em dizer que ainda será apurada pela perícia forense, que está fazendo um trabalho bastante minucioso aqui no local da ocorrência. E essa morte, ela é configurada como misteriosa. E logicamente, nos próximos dias, o trabalho da Coordenadoria de Medicina Legal apontará o que de fato aconteceu nesse trecho da região metropolitana de Fortaleza. Natan Gomes, com exclusividade para o Cidade 190.